Eu achei demais essa loja aqui, olha, a fábrica de cortinas pra você e vende pra todo o Brasil. Tem diversos modelos, mais de 50 opções de tecidos e mais de 400 combinações, ó. De cortina e cortinas personalizadas. Olha cada cortina maravilhosa pra colocar na tua casa, no ambiente de trabalho, cada forro fantástico. Como eu falei, mais de 400 combinações e eles vendem pra todo o Brasil e tudo em 10 vezes sem juros. Além de cortinas direto da fábrica personalizada, tem também os acessórios como almofadas, tem também os tapetes, tem diversos modelos pra você, vamos deixar a casa bacana também com as persianas, fechamento de sacada, tem papel de parede aqui também, papel nacional importado, tá super em alta e tem promoção, é lógico que tem fábrica de cortina, é lógico que tem, ó, é cortina pra casa toda, tá? Dois quartos, mais a sala, olha, já tá, incluso os acessórios e também o forro, tá? A partir de 10 parcelas de R$189,00 e a instalação é grátis até 10 quilômetros, anota aí, ó. Tem Guarulhos e também dentro do Lar Center, aproveita.